Mãos que enfrentam duras tarefas Mãos que sejam aves e plantas Mãos que conservam os rios também Mãos que orientam cada criança Mãos sempre abertas fazendo o bem Mãos que transmitem fé e coragem Numa mensagem sempre feliz Mãos que as teiam brancas bandeiras Junto às fronteiras de cada país Deus abençoe as mãos do operário E amenize seus calos de dor Deus abençoe as mãos das lavadeiras Das enfermeiras, do lavrador Deus abençoe as mãos do padeiro Dos professores, do agricultor Deus abençoe as mãos do carteiro As mãos do pedreiro, as mãos do doutor Deus abençoe as mãos que se abrem Num santo gesto de dedicação Que estendem água ao que tem sede E ao que tem fome estendem pão Deus abençoe as mãos do padeiro Deus abençoe todas as mãos Que estendidas doam amor Levando forças para o que morre E que socorrem o sofredor Mãos que constroem filas e pontes Templos, escolas e hospitais Mãos que apontam águas na fonte E levam rebanhos aos mananciais Deus abençoe as mãos levantadas Unificadas nos sonhos seus Erguendo juntas a chama sagrada Entrelaçadas diante de Deus Mãos que apontam águas na fonte 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 Mãos que apontam águas na fonte